E morreu Ismael dos Santos. Você lembra do Ismael dos Santos? 33 anos, mais conhecido como Fainho ou Pato Donald. Um rapaz que sofreu a bullying e matou um homem que tirou sarro dele. Inclusive muita gente riu aqui, olha só. Não tem como eu vi, né gente? É, esse caso... Esse crime aconteceu em 2012, né? Foi. O Fainho, ele foi pra cadeia depois de matar a tiros o Jonas de Mello. Padilha de 20 anos, num bar no bairro Libanópolis, em São José dos Pinhais. O que acontece? O Fainho ou o Pato Donald, ele sofria constantemente um bullying. Todo mundo chamava Pato Donald, Fainho, você não fala nada. E ele foi ficando revoltado, João, até que chegou a consequência. Foi. Foi a vida do rapaz. Esse caso ficou bastante conhecido na delegacia de São José dos Pinhais. Inclusive o delegado, ele era uma pessoa do bem. Só que ele sofria bullying desde pequeno, né? Pelo problema que ele tinha na garganta, na voz. Então ele era chamado de Rádio Fora de Estação, de Pato Donald. Olha, coloca a voz dele aí, ó. Olha como é que ele falava. Então ele chegava todo dia no bairro, o pessoal, ou Rádio Fora de Estação, né? Tem legenda, eu acho que tem legenda pra você ver o que ele tá falando. Vamos ver. Pois é, esse rapaz morreu. Nós temos a matéria completa, Marcelo? Como é que é? Tá bom, então tá o registro aqui, portanto. Eu tô só relembrando pra você o que tinha acontecido na época. O João Gimenez tinha feito essa entrevista. Tá aqui na tela. Esse rapaz foi assassinado na delegacia. Agora a polícia vai investigar o que foi que aconteceu. Não, na verdade, passar só corrigindo. Ele não foi assassinado. Ele morreu de um problema renal. Ele estava preso no complexo médico penal, né? E esse caso ficou marcado até porque o próprio delegado, ele não tinha vida pregressa no crime. É a primeira passagem única dele. Ele perdeu a cabeça e matou o rapaz que fazia bullying com ele. Ok, obrigado, João, pela informação completa. O João tem a informação.